Amanhã, mas Pesolano, o torcedor também está ansioso por reforços, né? Volta e meia surge uma notícia, a janela está se abrindo daqui a pouco, a partir do dia 18, já no próximo mês. Como é que está essa avaliação sua da diretoria do Cruzeiro na busca por reforços para a sequência da temporada, Pesolano? Sim, sem dúvida. A ver, você como treinador, mesmo como equipe e tudo, sempre que venga a gente e que venga a sumar dentro do modelo, dentro de tudo o que nós queremos, bem-vindo. Sabemos que vão venir alguns jogadores, se está vendo bem, não podemos errar, sí? E nada, temos que tentar trazer bem, não vão ser muitos jogadores, mas temos que escolher bem e nada, o que venga a sumar, mas agora estamos pensando no próximo jogo e saber que com o equipe que temos, hoje vamos primeiro na tabela e vamos primeiro jogando bem, sendo superiores aos rivales, assim que estamos bem e estar convencido do próximo jogo irá ganhar em casa, que vai ser um jogo muito difícil. É amanhã, próximo jogo difícil, Pesolano falando a respeito de reforços. Ô Léo Figueiredo, a informação é de que não vai ser barca não, aquela passeada de contratações não. Dois, três, se muito, quatro reforços para o Pesolano nessa virada aí de semestre com abertura de janelas. É isso mesmo? Contratação pontual ou você vê necessidade de mais jogadores, de mais reforços para o Cruzeiro? Bom dia, Leozão. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Não, eu acho que é por aí, Tiago. É, contratações pontuais, até porque o Cruzeiro é o líder da Série B, tem a melhor campanha. Hoje, junto com o Vasco, né, são os dois times muito bem encaminhados já para subir. Não acho que o Cruzeiro precise contratar muitos jogadores, mas se o Cruzeiro conseguir qualificar com dois, três jogadores que possam realmente dar opção de titularidade para o Pesolano, caras para chegar, entrar no time, jogar, você qualifica muito bem. O Cruzeiro tem um elenco que se tornou bom. A verdade é essa. Quando o Cruzeiro montou esse time no início do ano, um time para jogar a Série B. Só que como o trabalho tem sido bem feito, o coletivo tem sido muito bem feito, as individualidades vão aparecendo. Então, o elenco do Cruzeiro está mais valorizado do que quando começou a Série B. Imagino que no planejamento do Ronaldo, de todo o staff, do Paulo Pesolano, quando começou a Série B, e a gente falava isso aqui, olha, o Cruzeiro tem que estar ali no grupo dos quatro, tem que estar ali em cima para quando abrir de novo a janela, o Ronaldo contratar uns caras e dar aquela arrancada. Aconteceu melhor do que isso. O Cruzeiro já deu a arrancada desde o início. Então, acho que não é necessário um grande investimento em muitos nomes. Mas se o Ronaldo conseguir trazer uns dois, três caras bons, o Cruzeiro mais do que nunca, fica o seu pé na Série A, Thiago.